Gente, o Big Boys deu uma chamada em Davi e seu grupo, por conta que eles estão fazendo plantão ali, né, para atender o Big Phone. Aí o Big Boy disse assim, atenção senhores, se vocês continuarem perto do Big Phone, vocês vão levar uma multa gravíssima. Portanto, saiam todos de perto do Big Phone, a gente não vai tolerar isso. E com isso, os brothers saíram correndo de perto do Big Phone, após a chamada do Big Boys. Davi disse, caraca, que susto, Matheus falou, desculpa, com isso, gente, Davi, ele não vai mais ficar perto do Big Phone. Ele disse, agora ele falou, 500 estalecas, tá maluco, mano, ele pegou no meu ponto fraco, se com 500 estalecas eu fico puto. Imagine levar uma multa de 500 estalecas, Beatriz disse, é, Davi, tu vai ter que dar uma corridinha. Davi disse, 500 estalecas dói, vou arriscar não, nem encosto mais nesse bicho aí, vou chegar nem mais perto dele, se tocar eu vou. Não encosto mais, disse Davi, após levar aí, né, uma bronca do Big Boys. E aí, o que é que vocês acharam, vocês gostaram dessa chamada que o Big Boys deu em Davi no grupo dele? Deixa que não comenta a opinião do próximo vídeo. Tudo em Reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito. Muito.